Música O sorvete foi inventado há mais de 3 mil anos pelos chineses. Na época, ele era feito de neve, suco de frutas e mel. A delícia se espalhou pela Europa e logo chegou aos Estados Unidos, que hoje é o país que mais produz a sobremesa no mundo. No programa de hoje, vamos visitar uma fábrica de sorvetes artesanais e descobrir os segredos dessa maravilha que ganhou o mundo. Então não saia daí, o Bastidores está começando. Música Música Para mostrar o processo de fabricação de um sorvete 100% artesanal, nós vamos conversar com o Seu Domingos. E nosso papo começa aqui na sorveteria dele, que já existe há 80 anos. 80 anos, Seu Domingos, é muito tempo, né? Fala um pouquinho da história da sorveteria para a gente. Meu pai começou a sorveteria em Oliveira. Ele é imigrante italiano, certo? Começou a sorveteria em Oliveira e depois mudou para Belo Horizonte. Foi na Rua da Bahia. Depois, em 1934, ela veio para esse ponto. E daqui continua até hoje. E nesses banquinhos tradicionais que nós estamos sentados aqui em frente à loja, acho que muita gente famosa já deve ter tomado sorvete por aqui, né? Quem são os consumidores, assim, lustres aqui da sorveteria? Olha, já a Falabella, já... Débora Falabella? Débora Falabella, a Fantine já esteve aqui, Samuel Rosa, o Haroldo do Skank. Que, assim, saudoso seria o quê? Juscelino Kubitschek, Israel Prinheiro. Todos os mineiros ilustres já tomaram sorvete nesse banquinho que nós estamos agora. Já, já. Tá bom, então vamos lá conhecer a fábrica agora, seu Domingos? Vamos. Agora nós vamos conhecer a fábrica de sorvetes do seu Domingos, que funciona aqui no subsolo da sorveteria. E ele vai fazer para a gente duas receitas de sorvete. Uma à base de água e outra à base de leite. Seu Domingos, quais os sorvetes que nós vamos saber como que faz aqui hoje? Hoje o de coco e limão. E qual que é o primeiro processo na fabricação desse sorvete? É quebrar o coco. Quebrar o coco, aí após isso faz, tira-se a casca grossa, tira a casca fina e pica ele em pedaços pequenos, tiras pequenas. Então todo sorvete de coco de vocês é feito com coco natural, nada daquele coco de pacotinho, não? Não, não, todo natural. A gente quebra o coco todo aqui. E qual que é a diferença na receita do sorvete tradicional para o de coco queimado? Basicamente é só o doce. A gente queima o coco com açúcar e volta com ele como se fosse feito o coco. Ah, tá. Então de coco queimado fica um tempinho na panela, faz uma espécie de doce, é isso? É. Fica em torno de 40 minutos, de meia hora a 40 minutos queimando na panela, para ele ficar moreninho. Ah, tá. É só coco e açúcar? Coco e açúcar só. Somente coco e açúcar. E o sorvete de coco é um sorvete bem tradicional, né? Mas vocês também têm muitos sabores inusitados, né? De combinações inusitadas, né? Quais são esses sorvetes inusitados que fazem mais sucesso? Cupuaçu, seriguela, umbu, cajá, cajamanga, uma série de frutas. E qual desses que sai mais, assim, desses diferentes? Diferente. A gente tem muita saída por graviola, que sai bastante. Mas é graviola, jaca, pinhas. Tem uma saída muito boa, pinha também. Tem gente que conhece como pinha, fruta do conde, ata. É praticamente a mesma fruta. E no inverno, a venda de vocês cai muito ou é mais ou menos constante? Como que é? Não, tem uma caída substancial. A gente chega a cair o quê? Uns 60% para 70%. Mas tem alguns sabores que são mais consumidos no inverno do que no verão? Como que é? Sim, tem. Os mais calóricos, igual o chocolate, o próprio coco queimado. Esses sabores que são mais calóricos, eles saem mais na época de inverno. Já chega na época de verão, tem uma saída melhor o de limão, manga. Mais refrescante. É. Maracujá. E você muda o cardápio da sorveteria em época de verão, em época de inverno, para poder atender o gosto do público? Muda, muda. Tanto que a gente, eu e o Fernando, que é o meu funcionário aqui, que ajuda bastante aqui, a gente sentou para discutir qual seria uma lista boa para a gente poder retirar e colocar outros. E o que rendeu essa discussão aí? Que conclusão vocês chegaram? A gente substitui uns 4, 5 sorvetes para esse verão. Substituir os mais doces pelos mais refrescantes. É, basicamente sim. Geralmente a gente coloca um quilo, um quilo e meio de açúcar para a quantidade de coco que a gente separou aqui. Que é um coco em média. Não, chega a dois a três cocos. E aí essa mistura vai ficar quanto tempo ali? Uns 40 minutos. Se o Domingos, agora mistura o doce, né? Está pronto. E o que eles vão fazer agora? Eles fazem uma pré-coagem dali para quê? Para utilizar a cor que o leite pegou do doce. Ah, tá. Então esse leite que está ficando ali no baldinho vai ser utilizado? É, ele que vai fazer, vai ser o corante do sorvete. Então ele vai ficar com uma cor mais amarronzada por causa desse leite? Isso, por causa do leite queimado ali junto com o açúcar. E quanto tempo demora mais ou menos para desenvolver uma receita? Ah, geralmente a gente senta aqui com dois dias, três dias, a gente acaba de resolver, assim, desenvolve tudo. Aí vocês vêm aqui para essa cozinha e colocam a mão na massa mesmo, com o dia inteiro aqui dentro? Isso, a gente senta, procura manipular a coisa certinha para dar um sorvete perfeito. Seu Domingos, essa receita de sorvete que nós estamos fazendo, que é o de coco queimado, vocês geralmente utilizam o leite gordo, né? E aí ele é pasteurizado aqui na própria sorveteria, na própria fábrica, né? Como que funciona esse processo? A gente tem o leite que vem da fazenda, certo? A gente coloca ele aqui na pasteurizadora, no caso, essa máquina aqui. Ela fica, ela vai aquecer o leite em torno de 85 a 95 graus e depois resfria rapidamente no processo que demora aí uns 60 minutos, 50, 60 minutos a 4 graus positivo. E agora, qual a próxima etapa do processo? Nós temos aqui o leite, esse leite é aquele que foi pasteurizado? Foi pasteurizado, a gente tirou e está aqui já pasteurizado e homogenizado. A gente vai pegar aquela calda que a gente misturou, que a gente tirou, extraiu do doce, certo? Para misturar e chegamos à coloração que é essa daqui. E essa mistura vai para onde agora, seu Domingos? Ela vai para o liquidificador para poder adicionar o açúcar, como eu tinha te explicado antes. Aí vai homogenizar o açúcar na calda. Então, para essa quantidade de calda, vai mais ou menos quanto de açúcar? A gente tem uma base de medida que é uma concha, ela dá aproximadamente um quilo e meio de açúcar. O sorvete saiu do liquidificador e agora, seu Domingos? Colocamos numa batedeira, essa aqui que a gente usa, que é a Cartegiane, certo? E ela vai ficar batendo aqui por uns 20 a 30 minutos. E essa batedeira, ela tem um recurso que possibilita já fazer com que esse creme vire sorvete, não é isso? Como que é esse recurso? Aqui por baixo, dentro dessa panela, dentro não, externamente dessa panela aqui, temos um álcool que fica na base de 25 a 30 graus negativo. E ele proporciona o congelamento do sorvete, homogenizando a massa, saindo aquele sorvete cremoso, macio, que a gente conhece. Então, ao mesmo tempo que está batendo aqui, já está congelando? Já está congelando. Mas aquele coco que a gente fez o doce ali, ele ainda não foi colocado, né? E aí? Ele vai no finalzinho do processo. Na hora que for tirar o sorvete da máquina, a gente coloca ele 30 segundos antes, só para misturar um pouquinho e tirar ele. Depois de meia hora na batedeira, o sorvete já sai da máquina prontinho para o consumo. E esse sorvete que sai aqui, ele é mais gostoso do que aquele que fica no freezer guardado por um bom tempo, seu Domingos? Na minha opinião, sim. Sorvete novinho, então, é o mais gostoso? O mais gostoso é o que saiu mais da hora da máquina, o mais gostoso.